Olá meus amores, agora para a nossa aulinha de história, vamos fazer a correção da nossa revisão. Lá no caderno de história, não é? A tia pediu para vocês copiarem o caderno. Por que tia? Nós copiamos muito pouco esse ano, foi? Então a gente, nós precisamos aí para aparecer a nossa escrita, né? Então, e é muito pequenininha as nossas revisões. Então, copiada no caderninho bonitinha, tá bom? E aí vamos fazer a correção agora, tá? Pega o caderninho de vocês e vamos lá. Ó, à medida que você está acertando, ó, vai colocar um certinho aí, beleza? Quem foi o zumbi dos palmares? Foi o herói dos escravos? Foi o escrivão? Ele foi o herói dos indígenas ou foi o cacique? Questão número 1. Ele foi o herói dos escravos. Foi? Questão número 2. Onde viviam os escravos no Brasil? Em cela, em senzala, em prisão ou em morão, crianças? Eles viviam em senzalas. Muito bem, letrinha B. Na versão 3. Vamos lá. O que é o banzo? Lembra que nós damos o que é banzo? Banzo é uma doença provocada por uma alimentação? É uma dor forte de cabeça? É uma doença provocada por saudade do seu povo e sua terra? Ou é uma dor do estômago? É a letrinha C. Então, vamos lá. B, C. É a letrinha C. É uma doença provocada por saudade do seu povo e sua terra, beleza? Agora, na questão 4. Em que ano os portugueses chegaram ao Brasil? Em 1650? Em 1500? Em 1999 ou em 1501? Quem acertou aí? Estava fácil acertar? Em 1500, letrinha B. Na 5. Quando é comemorado o dia da consciência negra? Nós falamos muito sobre isso. Falamos? Quando é comemorado o dia da consciência negra, crianças? É no dia 1º de janeiro? Dia 12 de outubro? É dia 19 de novembro? Ou dia 20 de novembro? Dia 20 de novembro. Acertou? Muito bem. Na questão 6. Questão 6. Vamos lá. B, C, D. Quem habitava no Brasil quando os portugueses chegaram? Eram os árabes? Eram os americanos? Eram os indígenas? Ou eram os portugueses? Eram os indígenas. Pedrinha C. Na questão de número 7. A, B, C, D. Vamos lá. Que qual era a função das mulheres nas tribos indígenas? Era caçar e pescar? Eram responsáveis pela comida? Elas plantavam ou elas colhiam? Elas eram responsáveis pela comida, né? Questão número 8. O que eram os quilombos? Era comunidade formada por pessoas das sociedades, onde viviam em colônias e fugiam com muita frequência? Eram comunidades formadas por escravos e fugitivos, onde viviam também indígenas e brancos? Eram comunidades formadas por portugueses? Ou eram comunidades indígenas? Os quilombos eram, letrinha B, eram comunidades formadas por escravos e fugitivos, né? Quando eles fugiam de seus senhores. E também lá viviam indígenas, viviam negros, né? Lá os quilombos eram locais de acolhimento, né? Então eles acolhiam todas as pessoas. Na 9. A, B, C, I, D. Má que é a alternativa correta. Pajé é o curandeiro da tribo? É o chefe da tribo que organizava os indígenas? É o chefe dos escravos ou era o médico da tribo? Ele era o curandeiro da tribo, né? Questão de número 10. Quem foi responsável pelo ataque que deu fim ao quilombo dos Palmares, né? Ao fim ou ao zumbi dos Palmares? Quem foi? Foi André Dias? Foi Felipe Camarão? Foi Domingos Jorge Velho ou foi a Anguara? Foi Domingos Jorge Velho, né? Que armou lá um jeito de pegar eles e destruiu os zumbis dos Palmares, né? Aí ele acabou destruindo o quilombo dos Palmares. Beleza? Então, crianças, essa é a correção da nossa revisãozinha de história, tá bom? O Matias tem dito nas aulas. Estudem todo o conteúdo. Nosso conteúdo é só cultura indígena e cultura africana, né? Então, é bem simplesinho, bem pequeno, mas de um conhecimento muito grande para todos nós, né? Então, estudem para a prova, beijo para vocês, até a próxima!